Olá, eu sou a Margareth da Tampa Bay Key Realty. Eu sou a Corina e hoje nós vamos continuar com a segunda parte do vídeo que nós gravamos de uma série de entrevistas mostrando casos reais, vida real aqui em Tampa, na Flórida. Já que a gente estava falando das crianças, a gente está agora aqui na casa da Fernanda que mora em New Tampa e Fernanda mora em Wesley Chapel. Qual o peso da questão das escolas na decisão de vocês em escolher essas regiões? Bom, para vir para New Tampa, para mim foi até mais fácil, porque a minha filha era pequena, ainda nem tinha entrado no elementary e encontrar escolas elementary boas não é um negócio muito difícil em Tampa. Então você consegue em várias regiões, no sul, norte, etc, você encontra escolas boas, regiões e escolas boas. Então, para mim não foi muito difícil, então a gente tentou ver a localização de onde meu marido ia ter que trabalhar para não ficar muito longe, um local que ainda fosse bonito, que tivesse coisas legais, que não tivesse violência, porque, queira ou não querer, tem alguns pontos de tampa que ainda não estão tão legais, né? E que não fosse tão caro também, né? Custo-benefício. Custo-benefício bom. Então, para a gente, aqui em Tampa Palmas foi um local excelente. Então a gente já veio direto para cá. A gente ficou dez dias, exatamente dez dias morando num hotel, enquanto procurava algum lugar por aqui. Moramos por um ano de aluguel num apartamento aqui, em Tampa Palmas, pertinho daqui. E compramos essa casa aqui depois de um ano. Se eu tivesse, né? Se a Sofia fosse mais velha, talvez não fosse tão fácil, né? Como que aconteceu com a Fernanda ou com outros amigos, mas para filho pequeno acho que é mais tranquilo, né? Sim. É, a gente foi para o Asnoite, lá pelo meio que direto, até porque a gente não tinha vindo para Tampa para visitar a cidade e conhecer as regiões. A gente se baseou pelo site do Great School e por pesquisas que eu fiz na internet. Depois eu entrei no grupo de brasileiros em Tampa e perguntei sobre escolas especificamente para pessoas que estavam no grupo. E eu tenho um primo distante que mora aqui já há algum tempo e eu consegui o contato dele com a minha mãe. Então algumas coisas eu tirava dúvidas com ele. A princípio a gente escolheu a região em que a gente está 100% por conta das escolas, né? E eu, como eu falei, a gente tinha um no Elementor e outro no Middle, que um ano depois eles tinham umidade. Um para o High e outro para o Middle. Então eu precisava de três escolas passas. De três escolas passas. Que é o mais difícil, né? Porque uma coisa que eu não abro mal é a educação deles. Então eu não saí de São Paulo, onde eles estudavam em uma escola muito boa e particular, para trazê-los para um lugar para eles terem uma educação pior. Isso daí eu acho que eu preferiria continuar morando em São Paulo. Mas das regiões que a gente viu que tinham os três níveis de escola bons, era Wesley Chapel, West Chase e o Suditão. West Chase é muito longe do trabalho do teatro. E o Suditão, ao invés de morar em uma casa de quatro quartos, que é o que a gente mora hoje, a gente moraria em um apartamento de um. E antigo. Então, assim, apesar de todas essas coisas, a gente escolheu a Wesley Chapel. Fala que é minha família. Wesley Chapel cresceu muito nesses dois anos. Incrível, né? A gente estava filmando e a gente lembrando do vídeo que a gente gravou, dezembro do ano passado, falando, ah, os planos e as coisas que vão acontecer. Já aconteceram. E isso eu acho que é muito bacana aqui também. Eles têm o planejamento e acontecer, e às vezes acontece mais rápido do que eles estão planejando. Isso é muito legal. Eu, particularmente, eu preferiria morar mais perto de downtown, por mim, pela acessibilidade ao centro. Mas, quando a gente mudou, eu não tinha a noção da quantidade de opções que a gente tem com relação a essa escola. Então, você tem charter school, você tem magnet school, você tem coisas que você não necessariamente precisa morar perto. É só a escola pública que você precisa morar na zona que a gente tem. A gente tem que falar isso nos vídeos. E eu acho que se a gente estivesse vindo antes para conhecer e eu tivesse essa noção que eu tenho hoje, talvez a gente não tivesse escolhido a região que a gente está. Mas, muito mais por mim, pela minha característica mais urbana, do que pelo local. Porque o local é excelente. É muito tranquilo lá onde a gente mora. Então, por causa do meu perfil. Mas, na condição em que a gente estava, que a gente não conhecia nem a cidade, então, a escolha foi, basicamente, mesmo por causa das escolas da Liga. E uma coisa que a gente fala muito... Quando a gente faz uma consultoria com as famílias, as pessoas falam, a gente vai primeiro para conhecer, porque a gente vai alugar, e depois a gente compra, se não gostar, a gente muda. E a gente fala, não vai mudar. Porque agora, imagina, se você ganhasse na loteria e pudesse escolher qualquer lugar e preço não fosse... Você não ia tirar suas crianças da escola para ir para o sul de Tampa ou para dar um tal agora, né? É muito difícil. As crianças se adaptam. A gente faz as escolhas pensando neles e também a gente deixa de fazer outras escolhas pensando no impacto. Eles estão aqui há dois anos e meio. Acabaram de ter adaptado com tudo e ter amigos na escola. Essa é a nossa próxima pergunta. Já vamos aproveitar que a Fernanda está falando. Como é que tem sido a adaptação das crianças, no teu caso? E o legal é que são duas idades diferentes, né? Continua a Fernanda falando que tem uns meninos aí, adolescentes, né? Eles agora estão bem na escola. Eles estão bem... Assim, academicamente sempre estiveram, mas bem, eu digo, de amigos. Eles não têm dificuldade mais para ter conexões. O meu filho mais velho sempre foi mais tímido, então ele sempre teve um pouco mais de dificuldade. Mas justamente por ele estar num grupo fechado de músicas, de orquestra, ele tem pessoas que têm interesses em comum. E eu acho que o legal é que... Tudo bem, a escola é muito diferente. Você troca de salas e você troca de turmas, você tem os períodos. Mas como ele faz orquestra e vai fazer até o final do high school, ele vai encontrar sempre as mesmas pessoas. Então essas pessoas vão ser os amigos dele pelo high school. Legal. E tem os clubs. Então agora a gente está em vários clubs depois da aula. São outras oportunidades de encontrar pessoas que também têm os mesmos interesses e que fazem um vínculo, né? E o meu pequeno não tem, né? Um pouco de dificuldade. Ele não está bem desde que chegou. E a gente tem um grupo de amigos brasileiros também. Que coincidentemente tem a idade do meu filho mais novo. Então ele tem vários amigos. Tem, facilita também. Que agora estão na escola junto com ele também. Então facilita bastante. E a Sofia, você disse que ela adaptou rápido demais, né? Foi super rápido, sim. Ela já entrando no jardinzinho, né? Ela já estava cheia de amiguinhos, já ficou querendo combinar play date. E hoje em dia a gente tem que até ficar no pé dela, né? Porque ela vai falar uma frase, ela não... Às vezes não fala uma frase incompleta em português. Ela tem que misturar o inglês. É outro fato que a gente fala muito com as famílias. Então a gente fica no pé. Porque a gente brinca, fala, olha, se você esquecer o português, você não vai poder falar nem com a vovó, nem com a vovó, nem com seus primos, com ninguém. É muito importante. Então isso é importante. A gente sempre está ligando com o pessoal lá no Brasil. E ela... Você percebe que às vezes até um esforço, né? Ela vai falar, ela fala assim, Pô, mãe, mãe, como é que fala isso? Porque ela esqueceu já muita coisa em português. A gente está aqui há dois anos e meio. Então todas as crianças vieram sem falar inglês. E hoje estão mais para inglês do que para português, né? Isso é o que acontece com todo mundo, né? É. Os meus, eles sabiam um pouco do inglês da escola, né? Na escola que eles estavam, eles têm inglês desde o primeiro ano. Mas não era um inglês fluente, assim, de se comunicar, de saber escrever inglês. O mais velho, ainda eu falo que o português dele é melhor. Mas o mais novo, ele conjuga às vezes o verbo em português, como se fosse do inglês. Ele fala muito bem português, porque a gente só fala português em casa. Mas ele vai às vezes falar algum verbo que não está tão familiar, e aí ele conjuga em inglês. Um pouco de risco. Gabriel, esse daí não existe em português. A gente fala muito para os pais ficarem muito tranquilos, que assim, as crianças vão se adaptar, vão aprender o inglês. E você tem que forçar o português dentro de casa, porque realmente esquece. A gente esquece. A gente mesmo começa a falar uma... E como tem muita palavra que faz muito mais sentido no inglês e que não tem uma tradução perfeita, a gente fica misturando, né? Direto a gente tenta se policiar aqui nos nossos vídeos para não ficar falando metade português, metade inglês. E a Fê teve bebê aqui. Como é que foi essa experiência longe da família? Olha, foi uma experiência interessante, mas eu achei que foi muito legal, né? Inicialmente eu fiquei até um pouco com medo, assim, porque a Sofia nasceu de cesárea, né? Chegou aqui e eu queria ter um filho com parto normal. E aqui, depois que você faz uma cesárea, eles não fazem normal. Então, esse primeiro baque, assim, na primeira consulta, eu já fiquei um pouco... Putz, e agora, né? Será que eu vou ter várias notícias desse tipo ao longo da gravidez? Mas não, foi super tranquilo. Assim, o acompanhamento foi muito legal, o parto em si foi muito legal. Minha mãe veio, passou, acho que, 15 dias. Minha mãe. Muito pouco tempo. Aqui pra me ajudar, mas, assim, tenho bons amigos aqui, muita gente ajudou, foi um negócio legal, assim. Uma experiência boa. Foi, foi bom, não me arrependo de maneira alguma, assim. Bom, pra finalizar, então, esse papo que tá muito bom, se vocês pudessem dar uma, se for mais de uma, tudo bem também, mas tivesse uma dica, assim, principal pras famílias que estão vindo mais ou menos na situação de vocês. O marido transferido, a mulher que tem uma vida lá, estável, uma carreira, vim pra cá, se pudessem dar uma dica pra essas famílias. Eu acho que é vir com o pé no chão, assim, sabendo que as coisas aqui, elas... Vão haver imprevistos. Não tem como você prever tudo o que você vai enfrentar quando você sai de um país, né? Você não tem... A bagagem da sua infância, desde saber de imposto, é do seu país. Sim, sim. Não é do país novo. Então, você tem que vir aberto pra saber que você vai enfrentar esse tipo de situação desconhecida e disposto a enfrentá-la, né? No sentido de superar aquela barreira, aquela dificuldade. E o quanto mais informação você conseguir arrecadar antes de vir... Eu, por exemplo, eu hoje viria pra cá, pra ver a cidade antes de mudar, antes de escolher aonde eu ficaria. Porque eu acho que isso tem um impacto muito grande, especialmente se a pessoa tem um perfil, como o meu, por exemplo, que é muito urbano, né? Ou se você tem um perfil oposto, se você gosta mais da Calmaria, de repente você muda pra um centro que é muito urbano, né? Então, eu acho que vir pro lugar onde você vai morar é uma coisa que já te ajuda a eliminar várias opções e prever um pouco melhor o que vai vir pra você. E Tampa Bem é muito grande, né? Então, a gente sempre fala isso pra todo mundo. É importante ouvir a opinião dos amigos, ir pra onde tem alguém que você... Já pensa, ai, não quero me sentir sozinho. Mas Tampa tem realmente estilo de vida pra quase todo mundo. Você morar em downtown de Tampa é completamente diferente de morar em Wesley Chapel ou então na praia, ou então em barros históricos com casas mais antigas. Então, realmente, a região oferece o estilo de vida pra todo mundo que quiser. Mas a gente nota muito disso, que as pessoas vêm pra cá porque eu tenho um amigo... Claro, a gente sempre fala também que o amigo nunca vai falar que mora no pior lugar do mundo ou que é ruim. Então, a gente tem que fazer essa pesquisa e ouvir não só dos amigos da família, mas também de profissionais e gente que já tá aqui há muito tempo. Conversar, fazer uma mistura, né? Entrar em grupos de Facebook, procurar gente que chegou um ano mas tá aqui há 10 anos e quem tá aqui há 20. Fazer essa pesquisa. Porque cada pessoa vai ter uma opinião, né? Cada pessoa valoriza uma coisa. Então, o que é bom pra mim não necessariamente você não tem. Claro, exatamente. E eu acho que por isso eu ter vindo, se eu tivesse vindo pra cá, varia bastante a diferença no meu caso, né? Então, esse seria o conselho. Vá pro lugar que você quer morar, pesquise, mas lá, em cima. Porque se você faz isso só perguntando pras pessoas ou entrando pelos sites, por exemplo, você não tem essa noção, né? Sim. É muito diferente. E você, Fê? Eu acho que é pra você se planejar muito bem financeiramente. Eu já estava esperando por isso, eu já estava imaginando que a gente ia gastar mais do que o planejado, mas muitas vezes você gasta muito mais do que o planejado, né? Então, a questão dos depósitos, que você tem que fazer, então, quando você chega, você tem, pra tudo que você vai contratar, você tem que deixar um cheque calção. Porque não tem o crédito, né? Exatamente. Não tem o histórico. E daí, também, por você não ter o crédito, tudo que você for comprar, justamente pra construir o seu crédito, por exemplo, você vai fazer um leasing, é mais caro, porque você não tem o score. Então, tudo que você imagina que é aquele valor, pode considerar que vai ser mais caro, né? E a questão mesmo de saúde, né? Então, assim, eu tinha alguma ideia de que saúde era cara aqui, mas eu não tinha ideia de quão caro era. Então, é assim, um pulo que você dá no IR, você vem, você fala, não, eu vou morrer em casa. Então, e são imprevistos, né? São muitos imprevistos que podem acontecer, né? E até mesmo a questão da facilidade das compras. Então, aqui, tudo é muito fácil. se você tem Amazon Prime e você pede no dia seguinte na sua casa. Então, às vezes, por impulso, você acaba comprando muita coisa, né? Porque é tudo muito fácil. A gente se empolga aqui no capitalismo americano, que é incrível. Qualquer coisa eu devolvo. Mas é. Ou então é tão baratinho, leva, né? Então, é realmente você ter essa noção de que, poxa, você tá considerando a gastar isso, normalmente a gente coloca 10% a mais. Não, pode colocar uns 30%. Vamos dizer assim. Porque a gente gasta muito mais do que a gente imagina. Sempre. É, você vai fazer pesquisa no site, você olha o preço do carro, aí você chega na loja, você não tem crédito. Então, aquele não é o valor pra você. Só que você não sabe disso antes de você passar. Tem. Então, esse é um bom, é uma boa dica mesmo. É, e até mesmo a questão de casa, por exemplo, a gente, pô, compramos essa casa, a gente não tava esperando tanto em seguro, quanto que vai ser o seguro, ou até mesmo coisa besta. Poxa, ai, comprei a casa, tem um jardinzão aqui. Ai, vou cortar minha grama. Não, você não consegue cortar sua grama. Você tem que contratar alguém pra comprar. Ainda mais no verãozão. Então, e daí você precisa a cada dois, três meses tem alguém fazendo fertilização, tem que controlar a questão de insetos. Então, serviços que vão se acumulando que você não esperava. Eu, pelo menos, não tinha casa com grama, com jardim, né? Tem, tem. Então, a gente não tem essa noção que vai tendo serviços que você precisa fazer pra morar na Flórida, fertilização, etc., que você vai só acrescentando. E quando você percebe seu budget já estourou há muito tempo. Obrigada, menina. Obrigada. Foi ótimo. A gente espera que as pessoas gostem, né? Da vida real mesmo. A gente tá tentando trazer cada vez mais exemplos, porque morar na Flórida é incrível. Todas nós estamos aqui, continuamos aqui, porque acreditamos que é o melhor. Mas é preciso criar as expectativas corretas pra gente não se frustrar e viver feliz. Então, obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Bom, então, pra mais informações e experiências como essas, aqui no nosso canal, vídeo toda semana. Não esqueçam também de se inscrever e de me procurar no Instagram, corina__brokertampabay.